Taís, Taís, é você, Taís Roubou essa bola cara a cara Levou para a esquerda, vai trabalhando Bateu, defendeu, defendeu Defendeu o goleirão A amigo vai ganhando esse jogo 1x0, já está ao vivo Falha no sinal aí, deu pepino, roubou o Flamengo ali Tocou aqui do lado, a X mais uma vez, bateu, defendeu Defendeu o Arthur, Arthur Milanes A X na bola A Uê Mateuzinho Boa bola Bola A bola saiu pela linha de fundo nesse escanteio Não fui eu que pedi não Não, 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 não A bola é nossa, pô Agora é o Flamengo Não perdi o tempo Pequena... Escanteio lá na esquerda, um pequeno desentendimento, mas é lateral Vai bater dali, Jordão, pela linha de fundo Tiro de meta, Arouca Arthur Milanes na bola Soltou no Bernardo ali Bateou essa bola, cortou o Flamengo, é só botar cara a cara Levou para a esquerda, bateu bola para fora Quem finalizou mais uma vez foi o Aiex A Aiex na bola Opa O Antenho tentou uma virada ali Dividiram firme, vai mais, trouxe para a direita, bateu na trave Sobrou, pulou atrasado, bateu, defendeu o Arthur Quebrou essa bola, cortou de cabeça Mais uma vez, tocou aqui do lado Levou para a direita, saiu goleirão, bateu, defendeu o Arthur Quem finalizou essa bola foi o Mateuzinho Aiex chegou ali na bola Faltando 6 minutos e 42, 1x0 o Flamengo Mateuzinho, oh, cortou a defesa Vai imprensando a equipe do Arouca no campo dela Que ainda não finalizou, não finalizou a equipe do Arouca 1x0 o Flamengo Bateu na trave Vila escorra, trave, chute do Cauã Vai passando isso um pouco, na verdade já está precisando pedir tempo A equipe do Arouca para organizar esse time aí A mais Lateral Arouca Correria total aí Deu o tapa ali do lado, finalizou Defendeu o goleirão, o Jordão Olha o perigo, chegou a defesa Tocou aqui do lado Aqui no jogador famoso Boa tarde galera, vocês estão chegando aí com a gente Tivemos um pequeno problema no sinal Mas já estamos resolvidos aí Roubou Mais uma vez É só preparar Levou para a direita Cortou, cortou a defesa do Flamengo Aiex Vai mais, vai mais Andou, correu demais o Mateuzinho Lateral Arouca Olha o perigo Valeu, obrigado Hora do Xabá Bola está lá na mão do Arthur Milanes Vai sair cansado Arthur Milanes hoje Soltou ali do lado Quebrou Roubou Aiex Evitou a saída A marcação chegou em cima dele O Mateuzinho está ali do lado Levou para dentro da área Defendeu o Arthur Esse jogo é um oferecimento da Carioca A marca do esporte Aiex mais uma vez Essa tabela bateu Defendeu Largou Para fora A queima a roupa A Cauã mandou pela linha de fundo O que aconteceu ali, William? A ótima defesa do Milanes Desfavou para frente O jogador do Flamengo jogou Por cima da barreira Por cima da trape Por cima da travessão A queima a roupa Quase chapelou ali Que perigo, rapaz Quase que a bola chega aqui no equipamento Fica ligado, hein? Fica ligado que nós estamos na linha de Na linha da reta da bola Vai dar o tapa aqui do lado Vai finalizar? Quem está aqui do lado é o Bernardo Camisa 5 Opa Cortou o Cauã 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 deu uma passada lá no Davido O corte de cabelo O penteado dele está em dia Olha o perigo Defendeu o Jordão Se fosse no quartel O corte de cabelo dele Estava zerado Pode aí que está tranquilo Se o sargento fosse A gente voar com ele É ou não é, William? Você viu, William? É aquele saindo do tempo do algodão Se o algodão frutar no roxo, irmão Esquece Esquece Está detido, hein? Olha o perigo Deu o tapa aqui do lado O robô Vai trabalhando a bola Bateu pelo alto Defendeu o Jordão Já ligou rápido aqui Mateuzinho Marcação está em cima dele Deu o tapa do lado É só soltar Soltou Cara a cara Calma, tabelou Vai dar o bola e tudo Alá, Pedro Ai, ex-camisa 8 Segue nele Depois o Kaká, mano Bom, vai nele Ai, ex-camisa 8 Cortou Menor, aí agora esse intervalinho Vai no placar Flamengo 2x0 Cortou o Kawan 4x8, 10x3 É o segundo gol dele, hein? Roubou Vai bater o Mateuzinho Funcionado Aí, ex-mateu Cortou Mateuzinho Mateuzinho Cortou o gol do Flamengo Tabelou ali, ó Vai mais É só caprichar Levou para a esquerda Chegou o defensor ali O camisa 4 Cauê Bola para fora Pô, não está parecendo o nosso aqui Caramba, o Flamengo está E também está mal vivo lá Então mal vivo para Botafogo e Heliópolis Lá em General Severiano Com André Paz Lá na esquerda Opa Bateu com a bola rolando Bobiou, dançou Tiro de meta, Flamengo É em cima Em cima, Ártano Soltou aqui do lado o Mateuzinho Opa Falta Falta em cima do camisa 2 Zaki Cabelo de um Zaki Quando ia se projetando o ataque Levou aquela pregada firme ali, ó Falta a favor do Aroca Cadê o monstro Ele de novo, Zaki Tem dois homens na barreira Chegou um pouco para cá, mano Na hora do gol não vai pegar Bateu Defendeu Jordão Licença em dose dupla Bola para fora Tem que ver como é que está o som, mano Tá tranquilo? Ah, está ouvindo? Ah, beleza Bola no pé do Jordão Soltou ali no pé do Faixa Adiantou a marcação a equipe do Aroca Vai tentando ganhar espaço aí para diminuir no placar Cauê Está lá para cá, balançou Posse de bola Posse de bola do Aroca Quem apertou ali foi o Tales Tales camisa 10 Tem nome de matador ele Matador, aquele jogador que mete muito gol Bateu Cortou o Mateuzinho Cauã Passou pelo primeiro Recuperou o Tales Acabei de falar É só cariar Vai bater Bateu Para fora Quando tinha tudo para diminuir o marcador Vai mexendo todo mundo da equipe do Flamengo Tá, ele levou para a direita E finalizou pela linha de fundo Quem está na bola ali é o Jorge Arthur Deixa quieto, deixa quieto Errado, Zeca Boa bola Tabelou de primeira Passou Não dominou Não dominou Niquenzo Quem está na quadra agora é o Niquenzo Diego Veloso Opa Santana E o camisa 3 é o Jorge Arthur O holandês Jorge Arthur Olha o perigo Defendeu Defendeu Arthur Milan Já falaram esse Dorf Dominou o Tales ali Dominou a categoria Evitou a saída Quem está na bola é o Diego Jordão na bola Para lá Para cá E bobeou Olha o perigo Quase que entregou a paçoca E o Tales já foi diminuindo O Tales O Tales Williams Ele é aquele atacante Que pressiona na marcação o tempo todo Segura aí rapidinho Segura aí rapidinho É isso aí galera Pediu o tempo As equipes ali O Flamengo está ali No lado esquerdo E o Aroco A equipe do Aroco Aqui com a pranchetinha Aqui do lado direito Nosso lado direito Faltando 2 minutos e 30 Está no prejuízo a equipe do Aroco Perdendo em casa por 2 a 0 Entendi Vai perdendo por 2 a 0 A equipe de arbitragem Está todo mundo ali Conversando Confabulando Para se acertar Para fazer levar Um grande jogo de futebol Para vocês Aí galera Se você quiser investir com qualidade Procure a Monê Investimentos Um escritório com referências No mercado E uma equipe pronta Para lhe atender E tirar todas as suas dúvidas Então você já sabe Pensou em investir Monê Investimentos Já já a bola vai rolar Já está voltando a galerinha aí Posse de bola Flamengo Quem está na bola É Diego Veloso Ah não Posse de bola É do Aroca Antônio na bola Camisa 4 O Willian Está gostando do jogo? Está bem emocionante A partida está se estudando O Flamengo Por enquanto está na frente 2 a 0 no placar É isso aí Realmente A equipe está se estudando A equipe do Flamengo Mexeu quase todo mundo Só não mexeu o goleirão Olha o perigo Defendeu Defendeu O Arthur Milani Quebrou Boa bola Quase dominou Quase dominou Aquela matada no peito Ele ia fuzilar Diego Veloso Uma bola Vai para lá Acabou para cá Adiantou a marcação Fatiou Olha o holandês chegando ali Para disputar Foi dominado Dominou o Thalho Levou para a direita Bateu Defendeu Jordão De pontinha De dedo Toque de mão Toque de mão Do Jorge holandês Ele me lembra Aquele Davies O Davies Que jogou na Holanda Olha o Jorge É isso aí Posse de bola Do Arouca É uma brincadeira Que a gente faz A gente está comparando O menino Com um grande jogador Do futebol mundial Se não fosse isso A gente não faria Bateu Até porque A fisionomia dele Realmente está me lembrando Aquele Davies Jogava na Holanda O pessoal da Holanda Tinha esse estilo aí Tinha não Tem Arthur Deu o tapa aqui do lado Adiantou a marcação Vai tabelando Vai disputando Para lá Para cá Roubou Levou para a esquerda Defendeu Defendeu Arthur Vai quebrar Quebrou Lá na linha de lado Vocês que estão na live Vem com a gente Não esqueçam de deixar o like E compartilhar o vídeo Se não for inscrito no canal Se inscrevam E vamos tentar ver Os lances Bateu aqui do lado Boa bola Bela jogada Muita força Diego Veloso Não chegou Ele fez aquele lançamento Nos meias No futebol de campo William Deu no ponto futuro Nossa senhora Essa eu não sabia Jornal da bola Ligou rápido ali No Santana Olha o holandês ali Brigando ali Já soltou de primeira Gostaria de ver Esse menino jogando no campo Gostaria de ver Esse menino jogando no campo Deve ser uma desenvoltura Muito boa Lateral O Flamengo vai amarrar a chuteira ali Agora é aquela hora De mostrar a chuteira Do patrocinador Que mandou pra ele Zerada É isso aí Ele dá aquela desamarrada A câmera vai lá no pé dele É isso aí Sabe como é que é Começa cedo Quem tá do nosso lado aqui É o Niquenzo Olha o Niquenzo aqui Jordão bateu Defendeu Defesa em dois tempos Do Arthur Milani Vou tentar falar Com esses dois goleiros aí Vai trabalhando a bola O Flamengo marca Sob pressão Niquenzo ali Apertando Defendeu Vai quebrar? Quebrou Opa Tá trabalhando Porque ele tava fora da área Diego Veloso disputando ali Santana Niquenzo tá aqui Do outro lado Na direita Não evitou a saída Faltando 13 segundos Pra terminar Não esqueçam de deixar o like Porque o like já fortalece Bateu pela linha de fundo Lembrando que nós também Estamos ao vivo O goleiro O goleiro Que beleza de bola Holandês Caracana Bateu Pra fora Categoria Categoria Tirou o máximo que pode Mas mandou pela linha de fundo O goleirão Arthur Milani Ficou torcendo Pra essa bola ir pra fora E ela foi O goleiro A luz apagando Gol do Flamengo Número 3 Gol do Flamengo Flamengo 3 a 0 Gol do Jorge Holandês Ele acabaram de perder Um gol e fez um gol em seguida Opa Legal o nome dessa galerinha Aquecimento da equipe do Arouca Vai preparando o seu aquecimento A galerinha do sub-11 Que daqui a pouquinho Vai entrar em campo Já já pra vocês Mais um Um grande espetáculo Um grande espetáculo Que daqui a pouquinho Vai entrar em campo Um grande espetáculo Hum Obrigado. Já já a bola vai rolar para as categorias a volta do segundo tempo, na verdade, a categoria sub-9 e depois 11 e 13 para vocês. Fica acompanhando a nossa transmissão. Você que não é inscrito no nosso canal, desde já se inscreva, deixa o like, já compartilha o vídeo para geral. E vamos lá, é todo um segundo tempo para vocês de Arouca e Flamengo. Por enquanto, Arouca é Flamengo 3 e Arouca 0. Aquecimento também da equipe do... Da equipe do Flamengo. Você que está chegando no nosso canal, muito obrigado. 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 Cadê? Pergunta pra ela aí. Uma boa tarde a vocês todos que estão junto com a gente. Não esqueçam de deixar o like que é muito importante. Dona Ivanete Pereira. Tá muito mais firme, né? Tá na seguratura, né? Acabou, acabou. Acabou chamando a galerinha aí. Acabou chamando a galerinha. Bom, esse 17 aqui tu tem certeza. Só mais 16 segundos mais, né? Beleza. Pronto. Legal. Vamos ver a formação. O planeta está voltando com a mesma formação. Terminou. Terminou. O segundo tempo. Melo Veloso, 7. Jorge Holandês, 3. Goleirão. Jornal, Melo. 14. Niquenzo. Bora misturar a galerinha toda aí. Número 2, Santana. A equipe do Aruca ainda não voltou. Darcy Veras, jogo Leonardo do Aruca. Brasília na torcida. Deise Veras. Ana Eneida Lima. Também de Brasília. Galera de Brasília toda com a gente aí. Daqui a pouco o Brasília vai ficar movimentado que não está chegando as eleições. Goleiro, Arthur Milanes, 3. 3, 4, 5, 10. João Matos, Antônio 4, número 5, Bernardo e o 10, Thales. Flamengo fez um gol no finalzinho. A luz apagando ali, William. 3 a 0. Gol do holandês ali. Camisa 3, Jorge. A Aruca vai ter que jogar muita bola para empatar esse jogo. E quem sabe virar, né? Aquelas viradas maravilhosas que só o futsal proporciona, né? Não tem nada resolvido ainda, concorda? Com certeza. São 10 minutos de puro futsal aqui para vocês. Ó, bateu. Pela linha de fundo. Bola no pé do Jordão. Diogo Veloso na bola. Vai levar até lá? Cortou para a lateral. Muito habilidoso, camisa 7 do Flamengo, Diego Veloso. Bateu ali, ó. Olha o Jorge, ali foi o lance. Pareou. Opa, desarmado na bola. Categoria. Preparou o Thales, trouxe para a direita. Perdeu o tempo da bola. O Nikenzo atrapalhou o Thales na hora de finalizar. A saída de bola. Muito mais, cara. Porra. Caraca, eu expliquei de novo lá em cima. Escuta. Tira o passe, Jorge. Boa bola. Olha ele aí, ó. O Perú tá, ele vai mais. Adiantou mais uma vez. Vai apressando a marcação. Boa bola. Evitou a saída. E cortou essa bola foi o camisa 4, Antony. Onde ia se mandando para o ataque Santana. Jordão. Olha o perigo. É só soltar. Soltou o Jorge. Cara, cara. Pela linha de fundo. Jorge Arthur. O europeu que joga no Flamengo. Jorge Arthur. Limpou o lance ali. Pressionou. Vai mais. Cortou o Nikenzo. Bola pela lateral. Posse de bola do Arouca. Vai, 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 vai. Pode jogar. Antony deu o tapa ali no goleirão do Arthur Milanes. Vai quebrar. Quebrou. Pô a bola. Já recuperou. Diego na bola. Diego Veloso. Eu estou ali do lado. A equipe do Flamengo está matando muito forte. Tá concordando comigo? Jordão. Santana. Vai tocando a bola. Diego. Tem um caído ali. Tem um caído lá. Sentiu. Sentiu o jogador do Arouca. Sentiu uma barbaridade. Não vimos o lance ali. Foi bolada? Não vi. Também não pensou ver nada. Quando tem jogador machucado, o canal jogador famoso não mostra. Acho que ele levou uma bolada ali. Ah, foi a mão. Caiu de mau jeito. Camisa 3. Está saindo caminhando normal. Camisa 3, João Matos. Está sendo substituído ali pelo camisa 11. Juan. Arthur Milanes. Deu o tapa ali, Jorge. Flareone. Flareone. Quentinho bateu. Contou a defesa. Mas não é bem. Vai chegando. Bate e rebate ali. A bola não quer sair dali. Jorge. Gol do Flamengo. E foi para a galera. Foi lá no professor. Fez a festa. Flamengo 4 a 0. Jorge Holandês fez o segundo. Está disputando quem vai fazer o hat-trick primeiro. Ele e o Ajax. Defendeu o Jordão. Diego Veloso deu o tapa ali do lado. O Nikenzo fatiou. Defendeu o Arthur. Flamengo. Ele não está na frente ou não. Sobe, sobe, sobe. Vem, Kai. Tem que matar, Kai. Não, ele está de um nele. Eba, leva ele. Eba, depois ganha. Vai, vai comigo. Jordão. Bola para a lateral. Posse de bola. Flamengo. Quem está chegando na bola é o Diego Veloso. Obrigado, hein. Jordão na bola. Nikenzo. A marcação está apertando ali em cima dele. Recuperou o Thal. Recuperou o Nikenzo. Pô, a bola. Defendeu o Jordão. Opa. Falta. Deu aquela chegada mais forte ali o Juan. Em cima do Jorge Holandês. Que ia partindo para fazer o hat-trick. Ele não dá. Que não. Se quiser Reinaldo Moreira na área aí. Torcendo pelo Flamengo, não é isso? Diego Rafael também. De Barra Mota na torcida pelo Flamengo. E Vini. Vini e BM. Doido para ver o Paão e o Charlie jogar aí. Diego na bola. Deu o tapa ali no Jordão. Vai mais. Ameaçou. Nikenzo. Vai trabalhando a bola. Todos para a esquerda. Opa. Juan. Pensou para lá. Para cá. Diego tentou dar aquela canetinha ali do jogador famoso. Defendeu o Arthur. Vai quebrar o Arthur. Soltou ali no Bernardo. Jorge Holandês está pilhado, hein. Está jogando uma barbaridade. Fino da bola. Camisa 3 do Flamengo. Arthur Milanes. Deu o tapa aqui do lado. Dividiu firme. Diego Jordão. Nikenzo. Boa bola. Santana. 3 contra 1. Todos aqui. Olha o perigo. Gol. Defendeu. Largou. Rediu. Gol do Flamengo. Nikenzo. Quezou a camisa 14. Mexeu todo mundo, hein. Beleza de jogada. Foram tocando de pé em pé até fazer o quinto gol. Flamengo mexeu todo mundo. Até o goleiro agora. Agora quem está no gol do Flamengo é o Davi Joshua. Bateu no meio da rua pela linha de fundo. Quem finalizou foi o Juan. Quem está na quadra agora? O camisa 5. Miguel. 11. Pimenta. O 9. O 9 é o Raí. Que perigo ali. E o camisa 5. Miguel. Esqueci de alguém? O 9 é o Raí. Olha o perigo. Para fora. A queimarrou com o Antony. Mandou pela linha de fundo. Ele não acreditou, hein. Mas uma vez. É o Thalio. Deu o Thalio aqui do lado. Cortou. Bateu no meio da rua. Bola para fora. Davi Joshua foi lá sem o braço. Só para conferir. Meia dúzia do Flamengo. João. Pimenta jogou a bola em cima do adversário. Pegou no rosto dele. É lateral. Lateral Flamengo. João na bola. Vai trabalhando. Deu o capo errado. Olha o perigo. 4 contra 1. Cara a cara. É só caprichar. Vai mais. Eu estou aqui do lado. Opa. É rede. Gol do Flamengo. Miguel Camisa 5. No que o Flamengo sabe fazer de melhor. E tabelando até chegar dentro do gol. 6 a 0 o Flamengo. Quem está na bola é o Thales. O que aconteceu ali, hein? Vai, vai. Professor. O ator juro chegar. A gente vai rolando o gol aqui na mão. William, como é que está a colocação das equipes aí nessa categoria sub-9, hein, William? Fala com a gente. O Vasco da Gama vai liderando a categoria com 55 pontos. Sendo que o Flamengo com essa vitória vai a 57. Passa o Vasco, né? Passa o Vasco da Gama. E como está a equipe do Arouca? A Arouca está na 15ª posição com 26 pontos. Está perdendo de 6 a 0. O placar está difícil aí. Deve permanecer nessa posição. A menos eu mantenho essa virada histórica, não é isso? E pode ser filmado aqui pelo canal jogador favor do Ponte 10. O canal do esporte, hein? Olha o perigo, vai mais, deu o tapa ali do lado, carregou. Arrastou, saiu o goleirão, defendeu. Defendeu o Arthur. Arthur Milanes. Está fazendo o que pode no gol do Arouca. Olha o perigo, vai mais, vai bater dali. Ameaçou, ameaçou. Desviou na defesa. Recuperou. Levou para as guerras, bateu bola para fora. Está com fome de bola o João, hein? A galera gostou, aplaudiu ele ali. A equipe do Flamengo está matando sob pressão. Não deixa o adversário respirar. Balançou, vai mais. Passou pelo segundo. Volta. Em cima do Pimenta, hein? Pimenta já passando por dois. Arrastando para dentro do gol. E aí, galera, estão gostando do jogo? Confirma aí, o jogo está bom? Contribui aí com nossos likes aí. O like é para... Se o jogo está bom ou não. O jogo está maravilhoso. Quem está na bola é o Camisa Silva e o Miguel. O goleiro Arthur está no pé da trave, armando a posição da barreira. Tem dois homens na barreira agora. Tudo posicionado. O Miguel deu o tapinha ali do lado. O João! Golão, 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 golão! As famosas jogadas de ensaiadas que a gente tanto fala. Que beleza! Parabéns, hein? É nessa hora que a gente vê o dedo do treinador. Sem aquela mermice de chutar direto em cima da barreira. Deu um tapinha para o lado. Já complicou bastante a defesa do Arouca. Vai mais. Arthur batendo e defendeu. Largou. Defendeu o Arthur. Flamengo 7x0. Quebrou. Cortou a defesa com o Miguel. Amin, Amin não dominou essa bola. Olha lá o perigo. Juan bateu do meio da rua. Bateu para fora. A melhor opção era ter soltado essa bola no Thiago e para entrar na cara do gol. Chamar na tabela, né? Passou pelo primeiro. Esse pimenta é habilidoso, hein? Pimenta malagueta nele, gente. João na bola. Maria de Fátima. Estou com o Arouca. Dona Maria de Fátima. Acontece o que aconteceu aí. Trombaram ali, ó. João. Boa bola. Que lançamento defendeu o Arthur. Não esqueçam de deixar o like, galera. Lateral Flamengo. Flamengo 7x0. Faltando 3 minutos e 40. Pimenta deu tapa ali no João. Aí. Trouxe aqui para o meio. Bela virada, hein? Muita força, hein? Tentou devolver essa bola no João. Se acontece o que ele quer... Se acontece o que ele quer, Ia levar muito perigo para a equipe do Arouca. Arthur deu tapa aqui do lado. Muita força não dominou. Davi não dominou. Não está mais comigo? Rápido. Opa! Falou que ele simulou ali, ó. Deu aquela cavada. Mandou seguir, hein? Mandou seguir. Cara a cara. Passou pelo goleiro. Mateu é rede. Gol do Flamengo. Tiraram o homem. Aí, camisa 9. Extrema categoria. Foi lá no treinador, hein? Passou pelo goleiro o Arthur Milanes. E de canhota ele fez o gol. Ih, bobeou. É aquela famosa ducha de água fria. Os jogadores já começam a errar simultaneamente porque bate um dos ânimo, né? 8 a 0 em casa tem que ter estrutura. São crianças de 9 anos de idade, né? Mas um jogo desse também eles vão adquirir muita bagagem. Muita coisa mesmo. Até bola para fora. você aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Mas é ganhar melhor, né? Ganhar é melhor. Sim. Pediu tempo a equipe do... Aroca. Jogo, jogo bastante movimentado. Vai tentando corrigir a equipe do Aroca. Maria de Fátima na área aí, ó. Vai tentando... Gabriel Tomás aí mandando um forte abraço para o Flamengo e obrigado pela transmissão aí, ó. Valeu, gente. Nós te agradecemos a vocês por estarem juntinhos com a gente. Então vocês já sabem, hein? Jogador famoso do Ponto 10 é o canal do esporte. Lado a lado com a base. Então mostra ali o Flamengo para a galera ver lá. Manda a galerinha do Flamengo ali, ó. Tranquilão. 8 a 0. Faltando 2 minutos. Festa na Gávea, ó. Festa na Gávea só acaba amanhã. Na hora da escola, hein? Essa cara da hoje está meia tímida com o like para a gente aí, Gil. O que é que fala para essa rapaziada? Está com o freio, está com a mão dormente, mas vai ali do lado, do lado do... canto inferior direito, dá o likezinho ali, aperta o dedinho, não paga nada, é 0.800. porque o like ajuda no nosso trabalho. Vamos divulgar esse jogo para geral aí, posse de bola do Aruca. Arthur Minandes soltou ali do lado. Equipe do Flamengo marca sob pressão ali com raiz e já tomou a posse de bola. João Soares, parabéns pela tradição. Muito obrigado, João, seu João. Quem cortou essa bola foi o Thiago ali. A gente que agradece. João bateu. João para... Não, João em cima do Thiago é escanteio. mais uma vez, bola para fora. Está pilhado a camisa 6 do Flamengo, João. aí acompanha a roça, acompanha a roça. Quando for puxar para 3 minutos, para fazer uma coisa, está vendo essa parede aqui. Ah, tá. Olha o Paraná aí, Paraná. Vai embora, né? João Soares, Paraná pela transmissão. Paraná é parabéns, né? Arthur bateu, cortou a defesa, por último bateu no Pimenta, lateral, lateral Aruca. Thiago na bola. Guilherme bateu pela linha de fundo. Paraná com a bola. Davi Joshua no gol do Flamengo. É o Davi. Balançou, tranquilasso, dançou. Pimentinha. Dividiu com ele, Thiago ali, defendeu o Davi. Vai quebrar, Davi? Soltou ali no Pimenta. Soltou essa bola, olha o perigo, vai bater. Bateu de pé, trocado pela linha de fundo, o Miguel. Se o Miguel larga a canhota ali, não sei não, hein, William. Vai levar mais pessoas da rua. Mas a experiência, quando ele chegar, ele vai treinar isso, com certeza, vai executar esse fundamento. Eu finalizava muito bem com as duas, viu? Tanto com a direita, tanto com a esquerda. Isso é mais uma história que o povo conta. Tô te falando, tô te falando. Lá na Paraíba, na Paraíba, a gente fala assim, dê por vista. Imagina, o significado é imagina só. Balançou, olha o perigo. Defendeu. Defendeu, Arthur. Faltando um minuto e dois segundos pra terminar. Arthur, boa bola. Pimentinha. Arrastou, vai mais. Na trave, pimenta pra fora. Essa pimenta é malagueta ou é calabrita? Acompanha o rosto, fica lá, olha aí. Pimentinha bateu pela... Essa por na comida é a pimenta. É isso aí. Se corredir, fica pior. Pode bater. Opa, defendeu o Davi. Tchau, Tchau. Quase que o Miguel atrapalhou o Davi ali, hein. Fosse de bola, Flamengo. Faltando 36 segundos. só dá tempo só dar o tempo dessa galera dar o like aí, não dá pra fazer oito gols. Isso pras crianças é uma dúzia de água fria tomar de oito. pimenta levou para a esquerda, bateu na trave. Evitou a saída. Vai lá pra cá, vai balançando o pé sobre a bola. Muita habilidade. Vai pra lá, jogou pra cá. Mais uma vez. Equipe do Flamengo muito habilidoso. Roubou essa bola, vai mais. Recuperou. Vai terminar o jogo. Não temo a mais nada. lá no cantinho, lá na parede. lá. Gil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.